Olá pessoal, novamente aqui para agora falar um pouco sobre a unidade 2 de autoestudo que eu denominei de a contabilização. Nessa unidade a gente vai trabalhar um pouco, compreender um pouco, tratar de trabalhar um pouco o método das partidas dobradas, que é a sistemática adotada até hoje, desde os anos de 1500 e pouco, para registros dos fatos contábeis e vai trabalhar também um pouco da sistemática de apuração dos resultados. Então nesses dois tópicos principais a gente vai trabalhar para vocês compreenderem um pouco a sistemática de contabilização. A gente espera que no final vocês consigam compreender adequadamente como funciona o registro contábil pelo método das partidas dobradas. Você já deve ter visto lá quando a gente tratou do histórico da contabilidade, da origem da contabilidade, que o método das partidas dobradas é adotado desde antes de 1500, 1500 e pouco foi quando o Luca Pacioli publicou um livro em que ele apresenta essa sistemática, mas isso já é usado antes. Você tem precisão da data que isso começou a ser utilizado ou quem efetivamente inventou. A única coisa que a gente tem registro é que o Frei Luca Pacioli apresentou isso em uma publicação. Então a gente vai entender como que isso funciona e compreender como apurar o resultado a partir dos lançamentos contábeis. O e-book, então, ele sumariza esse conteúdo buscando trabalhar basicamente com exemplos, a maior parte dessa unidade são exemplos de como as coisas funcionam. E também o livro base, de contabilidade básica, que vocês vão utilizar, ele também traz lá diversas aulas, ele é dividido em aulas, então diversas dessas aulas, desses capítulos desse livro, que tratam dessa questão da contabilização propriamente dita. Como eu comentei nos vídeos anteriores, a nossa intenção não é que vocês aprendam efetivamente a contabilização. A nossa intenção é que vocês tenham uma boa noção de como que isso funciona, de como que a contabilidade é desenvolvida, de como que a partir disso são geradas as informações, os relatórios, e a partir disso entender as informações extraídas, está a contabilidade por meio dos relatórios, os relatórios obrigatórios e outros que venham a ser formulados. Nessa unidade, vocês têm a possibilidade de assistir uma videoaula com a professora Antonelli, e essa videoaula, apesar de não ter sido feita por mim, mas eu considero extremamente importante para a compreensão e da operacionalização do método das partidas dobradas. Então, quem puder assistir, seria de grande valia para compreender um pouco mais esse conteúdo. Como eu comentei, então essa unidade, ela trabalha basicamente a partir da exemplificação, da contabilização. Para isso, eu estruturei alguns exemplos bem simplistas de contabilização, desde a constituição de uma empresa, a partir da sua integralização de capital, e alguns lançamentos para vocês compreenderem a sistemática. Compreendendo essa sistemática, a partir desses lançamentos simplistas, vocês vão compreender, vão ter condição de entender, basicamente praticamente todo o contexto de contabilização da contabilidade. Claro que existem operações mais complexas, que demandam um pouco mais de cuidado na contabilização, mas no dia a dia das organizações, a grande maioria dos fatos administrativos que geram um registro contábil, eles não são complexos. A maioria deles são simples como esses que vão ser apresentados a vocês. E aí os outros, aí fica para vocês buscarem materiais adicionais, conteúdos adicionais como esses que a gente indica, para tentar compreender como que isso funciona. Mas a minha intenção, como eu comentei no início, não é que vocês aprendam efetivamente a contabilização, mas que vocês compreendam como que ela funciona. Claro que nesse momento é importante vocês tentarem seguir o passo a passo da contabilização, de repente fazendo isso num papel, num rascunho, para vocês compreenderem. Mas o importante é que vocês compreendam e não necessariamente que vocês façam como a gente faz durante um curso de Ciências Contábeis, em que o aluno tem que efetivamente aprender como fazer as diversas contabilizações. No caso de vocês, é mais uma intenção de compreensão do conteúdo. Novamente, estou à disposição, caso vocês tenham alguma dificuldade, podem entrar em contato comigo ou com os tutores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto